olá gente muito bem gostou mais de centro de guerra e hoje vamos continuar aqui dentro da ralph pois é a nossa terceira fase que é a nossa fase aqui do elevador de mira a vália todo da fase de elevador Essa parte aqui é chata Conserto aqui com o Félix Não dá na vela das nove, né? Tá Corre Corre Conserta essa parte aqui Corre Corre Lá Coast Guard Seu Corre Vamos subir aqui. Vamos salvar. Vamos acertar aqui. Conserta aqui novamente. Vamos subir aqui também. Vamos subir aqui. 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 Não. Não, não, não. Pronto pessoal Pecos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morri. Bom gente, então voltamos aí. Eu já dei um corte aí. Aí, como você percebeu, se você subir pelo canto é mais fácil. Bom, vamos trocar aí por Ralph. Vamos bater aí até a gente terminar a fase. Passamos mais um save point. Pega, passa mais rápido correndo que você puder aí. Eu acabei voltando ali antes pra quebrar, tá gente? Eu tô arranhando isso aqui depois porque ficou sem som. Que eu esqueci de pôr pra gravar o som, mas não há problema nenhum. Vamos lá. Aí vai tá fechado, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá pra aquele canto ali. Você vai ter que desbloquear tudo isso aí de novo. Mas antes, rumo ali com o Felix. Que normalmente eu vou fazer a piadinha. Não é da novela das sete. Das nove, desculpe. Ali você tem que esperar a luz acender pra você conseguir desligar todos. É um pouco complicado, mas... Não... É o fim do mundo, tá? The Earth Square, The Earth Square, The Earth Square for 8. The Earth Square, The Earth Square, The Earth Square for 8. Não sei por quê. Quando eu narro... Se você narra depois de você fazer o vídeo, é mais complicado. Um pouco estranho. Ao vivo parece coisa da hora. Muito bem. Aí, conseguimos. Aí você sobe lá em cima. E... Arruma lá. E aí, vai abrir ali. Ah, vá. Não diga. Ah... Aqui. Essa aí. E... Caindo aqui, você vai inventar esse ser aí. Ali, você pode ver. É uma referência mítica a um... Mario. Tá, gente? Só que eu não fui perceber isso agora. Ó. Puxa a alavanca. Cai a ponte. E aí, a gente acabou a fase. Depois eu ia... A gente acabou a fase por aí. Tá, gente? Se você gostou, deixa um like favorito. Se não gostou, dá deslikes. Espero que vocês tenham gostado. E... Até a próxima. Fui.